Olá, amores! Tudo bem? Eu venho aqui sempre mostrar pra vocês de pinguinho em pinguinho as coisas que eu tenho recebido ou da Amazon ou da Shopee, certo? Então, tirando esse aqui, que é uma fofura, que... Esse eu comprei na minha cidade, foi um achadinho, sim, por acaso. E esses dois eu adquiri pela Shopee. Bom, a história desse livro. Começou eu assistindo o vídeo da Cores da Joaninha. Olha, ela mostrou os livros da arte cor e falou que se alguém soubesse desse livro aqui, que ela estava interessada nesse livro. E sim, eu já conhecia esse livro, já tinha visto esse livro há muito e muito, muito tempo. Não sabia se ele era bonito, se não, se as páginas eram grossas ou não. Então, eu não conhecia essa coleção da arte cor nessa época, né? Isso faz muito tempo, deve fazer um ano e meio, há dois anos. Tem muito tempo mesmo que eu vi zapeando por aí, né? E dei de cara com esse livro, A Casa do Mickey Mouse. Mas não me interessei na época, né? E vi ela mostrando os livros, né? E achei bem interessante os livros. Foi quando eu realmente comecei a me interessar em adquirir a coleção também. Onde eu adquiri alguns aqui na minha cidade, outros eu comprei pela Amazon, outros pela Shopee. De acordo com o valor, né? Que estava sendo vendido. E ela deixou na comunidade um aviso de que alguém lá que segue ela tinha deixado pra ela uma mensagem que tinha encontrado esse vídeo e aonde esse livro estava à venda. Eu cliquei lá na comunidade e entrei lá no site onde estava vendendo esse livro. Eis que esse livro fazia parte de um kit, que era com esse livro aqui, que eu já havia adquirido. Então, era eles dois, né? Esse de Natal e esse aqui. Bom, esse aqui eu já havia adquirido e não estava afim de comprar mais um. A não ser que fosse pra dar de presente pra alguém, né? Mas como eu não tenho ninguém que colore, né? Só eu mesma aqui que faço colorido. Eu pensei... Hum... Que faço eu, né? Compro e fico com um livro a mais. Ou tento vender o livro pra alguém, ou dou de presente pra alguém. Né? Mas pra quem, né? Se for pra uma criança, né? Que é adulto, eu não conheço ninguém que goste de colorir. Eu resolvi conversar com o vendedor. Entrei em contato com o vendedor e falei com ele do meu interesse por esse livro aqui. Eu queria muito, porque eu já estava fazendo coleção dos livros. Já tinha praticamente todos os livros, né? Mas esse aqui eu já tinha. Não tinha interesse nele. Se era possível, dele colocar um outro livro junto. Porque lá era esses dois. Esses dois aqui do... É... Star Wars, gente. Olha a minha... 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 Minha memória tá ruim. Era os dois, o 1 e o 2 do Star Wars, o anterior e esse aqui, que é o mais novo, que é de 2020. E esses dois aqui, os kits, se resumia a esses dois aqui. Eu conversei com ele e perguntei se não daria pra trocar. Ele... Levou uns dois dias pra me responder. Eu achei até que ele não tivesse interessado em me responder. Que, com certeza, ele não ia vender de outra maneira, que os kits eram assim e pronto, acabou, né? Mas ele me respondeu. Ele falou que, depois de dois dias, né? Ele me falou que sim, que eu poderia escolher um outro. Ele me mandaria um link e eu faria, nesse link, a troca quando estivesse fazendo a compra. Bom, aí agora, qual escolher? Porque só tinha a galinha pintadinha, o dos carros, o daqueles Marvels, né? Acho que se não me engano, os Marvels. Esse aqui, o 1 e o 2. Né? Porque os outros eu já tinha adquirido todos. Aí eu falei, bom, gente, eu vou adquirir esse aqui, que é o mais recente. O de carros não me interessa, a galinha pintadinha também não me interessa, né? E do Marvel, muito menos, né? Eu falei, bom, dos menos piores seria esse aqui, porque eu amo esse bichinho aqui. É muito fofinho. E os outros personagens eu não acho graça em colorir, mas tudo bem, né? Pra mim, ficar com o livro diferente, aí no caso, aumentar a minha coleção, mesmo que eu não vá colorir esse aqui, eu tenho um livro com a história, né? E os personagens. Falei, tudo bem, então. Aí, pedi esse. Ele concordou, né? A gente fez a compra, e ele enviou pra mim bem antes do que ele havia dito que me entregaria. Eu recebi, tem coisa de... Bom, enquanto eu tô gravando esse vídeo, né? Coisa de dois dias, mas esse vídeo ainda vai levar mais de uma semana pra Iwara pra vocês, eu acho. De repente, não sei. Vamos ver, gente. Vamos ver o que eu vou arrumar aqui. De repente, eu ainda bote essa semana. Então, é isso, gente. Foi uma novela pra mim conseguir, mas eu consegui, tá? Agora, esse aqui foi numa loja aqui que muitas cidades aí devem ter, né? Outras não, né? Uma loja chamada Amigão, ela é uma loja de eletroutilidades do lar. Tem de tudo, né? E tudo pra casa, tudo de papelaria, tudo de brinquedo, né? Decoração. E também tem livros de colorir, né? Mas é mais livros infantis, né? Livros de colorir, mas os livros são, na maioria, livros bem infantis. Eu tava vendo lá alguma coisa, né? E acabei me deparando com dois livros que eu comprei por R$13,90. Lá tava por R$9,99, que eu quase tive um troço, né? Eu tô sempre lá e depois que eu comprei esses livros, foi que eles apareceram lá, gente. Mas é assim mesmo, né? Sempre a gente ganha. Ai, eu dei de cara com esse aqui. Eu procurei o de meninas também, porque esse é de meninos, né? Mas o de meninas não tem. Bom, eu já procurei até na internet e não achei o de meninas. De meninas é bem diferente. É um livro maior. Esse aqui é um livro pocket, ou seja, é um livro pequeno de bolso, né? Você pode carregar no bolso ou na bolsa. Ele também é da Kulturama. Tem esse elásticozinho aqui, fofinho, né? Pra você manter o livrinho fechado dentro da sua bolsa. É pequenininho, você pode colorir no ônibus, no trem. Aonde você estiver, em qualquer viagem, você pode levar pra colorir. E as imagens são muito fofas. Ele não veio com aquele plástico. Então, dava pra me ver por dentro, pra ver como eram os desenhos. Se era aquele desenho bem sem graça, ou se eram os desenhos bonitinhos, gente. Eu vou dar um spoiler rapidinho aqui. Não vou estar mostrando esse, tá? É assim, ó. Elástico, né? Capinha dos dois lados é branquinha, já não tem nada. Já começa assim, ó. É uma fofura só, gente. Então, as imagens têm paisagens inteiras, tá vendo? Pra gente preencher. Você vai ter uma página inteira pra preencher. Eu tô bem animada com esse livro. Pra carregar por aí, quando eu estiver no dentista, no médico, numa consulta qualquer, né? Você tá lá. Então, é pequenininho pra você colorir. Você colore rápido, né? E fácil de carregar, né? Então, gostei bastante, tá? No Shopping tem, tá? Só que o Shopping tá ao dobro do que eu paguei. Tá? Lá não tem frete, mas tá ao dobro do que eu paguei. Eu paguei menos de cinco reais aqui na minha cidade, tá? Então, pra matar a curiosidade de vocês, que eu sei que vocês estão bem curiosos, eu vou estar mostrando esse aqui, tá? Já me estendi demais com a minha longa história, mas queria contar pra vocês como foi que eu consegui adquirir, tá? Então, aqui tem vários personagens da turma do Mickey, né? A capa. Atrás é assim. Tá? Aqui fala a data, 2016. Então, foi logo depois que eu comecei a fazer os coloridos aqui no canal, que esse livro apareceu, né? Então, tem bastante tempo que realmente eu vi esse livro. Então, a capa aqui é branca, com umas outras. As letras aqui, aquelas letras altas, né? Bem bonito. Os desenhos são bem bonitos. E como no outro também, ó, tem coisa de ovo de Páscoa aqui também. Aqui desse lado tem essas letras lindas pra gente preencher aqui também. O Mickey motorizado, né? O quarto Donald, o pateta. Eu tenho essa imagem aqui naquele livro Disney 365. A mesma imagem. Essa aqui que vai ser o O pra colorir, ó, porque ela é assim, ó. Eu não gosto de imagens assim, mas que vai se fazer, né? E cheio de Mickey na página toda. O fundo é todo de Mickey para colorir, colore-se ou não, né? E a página é aquela página bem grossa, deve ser 150, 180, porque é bem grossa. A Minnie muito fofa, novamente o pateta. Flores, porque é a margarida. Então, são margaridas no fundo da página. E essa cara encantadora. O pato Donald, que eu também tenho no livro 365, mas pra colorir. Esta mesma imagem, ele assim, fulminando ali, porque tá procurando alguma coisa que ele não tá conseguindo, né? Tá com a cara ali, né? Furioso. Aqui os ovinhos, os pintinhos. Novamente, pato Donald. Pluto, que eu amo Pluto. Amo pato Donald. Novamente, pato Donald de Mickey e Pluto. Ai, gente, é muito lindo. Valeu cada centavo, tá? Olha, é muito lindo. As imagens grandonas. Que não seja pra mim colorir, mas só de olhar já dá gosto demais. Porque são os personagens que eu amo, gente. Amo muito. Muito, 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 muito mesmo. Tá? Que gracinha, gente. Esse aqui com as coisas que ele vai jogar golfe, né? Esse aqui tá escalando aí uma montanha. Me diga se não são lindas essas imagens, gente. Me diga se não vale a pena correr atrás. E se alguém se interessou, já sabe aonde que eu adquiri. Foi no Shopee. Se alguém se interessar, eu vou deixar o link que a Cores da Joaninha deixou lá na comunidade. Aqui embaixo pra vocês irem lá adquirir, tá? E se não quiserem, se vocês já tiverem aquele do Natal, e quiserem outro qualquer, é só conversar com o vendedor, que eu acredito que ele deva ter outros, né? Da coleção Arte Cor. E se vocês não sabem qual que ele tenha, né? Ou se vocês conversarem com ele, perguntar qual que tem lá, né? E ele vai responder, tá? Eu vou botar o link do mesmo vendedor, tá? Que foi muito gentil. Inclusive, a entrega foi bem rápida, porque ainda ia demorar mais uns 15 dias pra chegar. Então é isso, gente. É um encanto. Chegamos ao fim. Essa é a última. Essa já é de Halloween. E tô muito feliz de ter adquirido. E graças a Cores da Joaninha, tá? E se alguém se interessar em ver este daqui, nós mostramos também. Se alguém também quiser ver esse aqui, com certeza estarei mostrando. Esse aqui, gente, tem 90 páginas, tá? Ele é bem grossinho. Tem pouca página, não. 90 páginas. E o bom é que só tem páginas de um lado. Do outro não tem nada. Tá? E a página não é uma página fininha, não, tá? É uma página bem mais grossa do que aqueles livros 365, tá? Então é isso. Estou ficando por aqui. Tá? Até o próximo vídeo. E tchau!